No vídeo de hoje iremos abordar o Cardano, iremos a falar um bocadinho sobre o ecossistema do WADA, para tu que estás desse lado e que estás com dificuldades e na verdade nunca ouvi-te falar, ou que estás a falar agora pela primeira vez, ou que estás apenas com curiosidade em saber, hoje iremos a abordar um bocadinho o que é o que é o Cardano em si, iremos falar um pouquinho sobre os seus fundadores, um pouco do seu sistema, iremos a abordar um bocadinho o que é que o torna o WADA único, assim como quantos tokens existem em circulação, acima de tudo podemos tentar um bocado se mistificar, como temos mistificado sempre os nossos criptoativos para que no final a gente possa nos rudimentar e possamos entender o que é que eles são, vamos chamar assim. Como a rede da Cardano é segura, acima de tudo é importante saber quando estamos a lidar com um criptoativo, vermos como é que ele é seguro em si e acima de tudo, tu que estás desse lado e que estás com dificuldades, porque as primeiras vezes estás no mundo dos criptoativos e que estás com dificuldades e deves fazê-lo sempre só, sobretudo agora cada vez mais há mais scamming, há muito mais pessoas a tentar enganar outras pessoas, por isso eu irei-te mostrar um pouquinho como é que ou onde podes comprar, para que no fim depois de teres entendido o que é que é o Cardano já possas também poder navegar um bocadinho e já possas comprar se assim for a questão. Por isso, alguma dúvida? Deixem aí um comentáriozinho, aquele likezinho que é grátis e não custa nada desse lado e a mim ajuda-me bastante a poder chegar a mais pessoas, e alguma dúvida? Passa lá no meu canal do Money Pickers, tem aí o meu canalzinho, deixem aí o linkzinho aí na descrição, está aí a passar, Semi Soares, no fundo do site, vocês podeis lá entrar dentro, WhatsApp, nada de vendas, nada de cursos, apenas para convívio de boas pessoas, às vezes por uma dificuldade ou por alguma vez podemos estar a falar, seja do que for, tu és bem-vindo, estou lá para te receber e é tudo pessoal. Por isso, iremos abordar um bocadinho o Cardano hoje e no final deste vídeo, afinal de contas, espero que tenhas entendido de uma vez por todas o que é que é este criptoativo. Por isso, eu sou o Semi Soares e vamos lá pessoal! Por isso pessoal, o que é que é o Cardano? O Cardano é uma plataforma da blockchain que prova a participação, que visa permitir aos criadores soluções inovadoras e visionárias, que provoquem mudanças globais positivas. Por isso, este é um projeto de código aberto, que também visa transferir para os indivíduos o poder e as estruturas que não têm de prestar contas dos seus lucros, não é? Vamos, então estamos a falar de uma moeda que é descentralizada, anti-governo, para construir uma sociedade mais segura, mais transparente e mais equitativa. O Cardano foi criado em 2017, com o Tocanadan projetado para garantir que os proprietários pudessem participar das operações da rede, com isso quem tem a criptomoeda tem a oportunidade de botar em cada alteração proposta no software. Por isso o Cardano é um... Vamos chamar assim, para que tu não estás a entender, porque estás assim um bocado mais rocky, não é? No sistema, o Cardano é como se fosse a rede, não é? E é como é o Ethereum, como é o Solana, como é o BNB, não é? Da Binance, e tem o Tocan, não é? Que é o conhecido WADA, e então estamos a falar numa rede que é democrática, então que as pessoas, não é? Que estão dentro da rede e que possuem o Tocan do WADA, dentro da própria Cardano, têm direito a fazer, não é? Uma botação democrática, vamos chamar assim, não é? Porque existe uma democracia dentro do sistema da Cardano. Aqui por trás desta blockchain, Multicamadas, afirma que esta tecnologia que permite a programação modular e de aplicações descentralizadas às DAPs e contratos inteligentes já apresentou casos práticos conclusivos. O Cardano é utilizado para empresas agrícolas para rastrear produtos frescos do campo ao prato, enquanto outros produtos da plataforma permitem que o armazenamento segure a identificadores educacionais, ou até mesmo retardar a aquisição de produtos falsificados para os comerciantes. O Cardano, para todos os efeitos, acaba de ser um sistema, quer seja de redes, seja na de segurança, dos próprios comerciantes, quer seja no próprio sistema de apps, de aplicações e software, que ajudam os próprios produtos agrícolas, que é uma coisa bastante importante neste mundo e é um segmento que a gente não podemos negligenciar. Por isso, quem são os seus fundadores? Cardano foi criado pelo Charles Alkischer, como fundador da rede Ethereum, este senhor que está aqui embaixo, do bárbaro, vocês já poderiam falar secaramente no meu vídeo que eu falei sobre a equipa do Ethereum, nos vídeos da nossa playlist, se não viste, como eu te ia passar nesse vídeo para veres um bocadinho o que é o Ethereum, como falo muito sobre o que é um pouco de tudo. Ele também é o CEO do IOHK, empresa que projetou a blockchain Cardano, e Jeremy Madeira, fundador e diretor da estratégia do Input e Output. Em uma entrevista à série CoinMarketCap CryptoTitans, Alkishan disse que incursou no mundo das criptomoedas em 2011 e se interessou por mineração e comércio. Ele explica que a sua primeira atuação profissional no setor de comissão em 2013, com a criação do curso sobre Bitcoin, que foi acompanhado por 80 mil alunos. Alkishan já é alguém que já estamos a falar que já é um dinossauro no mundo dos criptotipos. Alkishan não é apenas um empresário de tecnologia, ele também é um matemático. Em 2020, a sua empresa de tecnologia fez uma doação equivalente a 500 mil euros em ADA para laboratórios de pesquisa e desenvolvimento da blockchain do IOMING. Por isso, é uma pessoa que além de ser um desenvolvedor do criptoativo, já foi também com o fundador, estamos a falar aqui do Charles, também em si é um matemático, é um estudioso, é uma pessoa que conhece, aquele Texas boy, assim muito furfolhudo, assim mas muito boa pessoa. Isto é uma pessoa que sabe estar no mercado, é uma pessoa que tem uma opinião pública bastante interessante, que sabe falar. O que torna o ADA único, para deixando agora retornarmos um bocadinho agora o nosso tópico, a caridade é um dos maiores blocos senos a usar o mecanismo de consenso que depende da prova da aposta, mais economicamente que é o modelo de prova-trabalho que o qual o Bitcoin se baseia. Mesmo que o gigante interno mude para abrir para o sistema da prova da aposta, que é o POS, essa mudança acontecerá gradualmente. Este projeto orgulha-se garantir que todas as tecnologias de desenvolvimento passam por um processo de administração revisado por pares, o que significa que as ideias usadas para serem testadas antes de serem validadas nas blockchains. Segundo a equipa da Cardano, este rigor académico permite que o blockchain seja durável e estável ou comenta as chances de antecipar potenciais armadilhas. Por isso, já percebemos um bocadinho que é tudo muito matemático, tudo muito a base de cálculos, nada tem a ver com o sistema que a gente quer, que a gente quer comprar moedas e bota aí que cresça muito e que nos dê muito dinheiro. mas pronto, nas costas existe todo um software que é dado à segurança, a evitar-se falsificações, etc, etc, e é dado um pouco para o setor, também como vocês já viram, que é um setor muito comercial. Em 2020, o Cardano passou por uma utilização Shelly, que visava tornar a sua blockchain um produto de 50 a 100 vezes mais descentralizado do que as outras blockchains importantes. Naquela época, o Sr. Oxygen previu que preparia o terreno para cerca de 100 ativos funcionassem na sua própria rede. Então depois a própria rede da Cardano, mesmo seja uma rede que não está no top 10, está quase no top 10, estou a falar contigo hoje, não sei como é que estará no dia, estamos a falar, está sempre no 10, 11, 12, mesmo assim, acaba de ser uma rede que carrega mesmo assim memcoins, etc, etc, não deixa de ser uma rede que a gente podemos utilizar, que até deixa de ser. Vamos a ver em relação ao Solana, o Solana é uma rede que pode ser comparada com, neste caso, agora podemos buscar um bocadinho titãs, de embate direto, como o Solana, como seja o Ethereum, não vamos falar do Ethereum que é caro, o Cardano é bastante barato, bastante barato com as transações, em relação ao Solana muitas vezes está em baixo a rede e que muitas vezes não pode fazer transferências porque está bloqueado, o Cardano, neste caso, tem a vantagem que está sempre disponível, tem uma boa máquina nas costas, por isso o sistema financeiro da Cardano funciona bastante bem, pena que, pronto, ainda não tomou, se calhar, ou não está no lugar que talvez merece, ou talvez se calhar no dia que estés desse lado, já agora que estamos a falar sobre isso, no dia que estives a ver o vídeo, aí escreve um pouco aí, agora estou a falar contigo hoje, o vídeo, estamos na data X e o Cardano está a este preço, também agora também para vermos um bocadinho na cápsula do tempo, já te diria a dizer um bocadinho agora, já no fim do vídeo quanto é que está, já vamos ver um bocadinho no CoinMarketCap, por isso, existe uma reserva limitada de 45 mil milhões de adas, mas 5 rodadas de venda pública de tokens Cardano foram realizadas em setembro de 2015 a janeiro de 2017, cerca de 2.5 mil milhões de adas foram atribuídos ao IOK após o lançamento da rede, enquanto os outros 2.1 mil milhões foram pagos em Murgo, a empresa global tecnologia blockchain que serveu como entidade fundadora do protocolo Cardano, por isso, 648 milhões de adas foram doados à fundação Cardano sem fins lucrativos que visa promover a plataforma e aumentar o nível da sua adoção, por isso, seja o nível de marketing, tudo o que seja, por exemplo, campanhas na Cones que vão aquelas comic cons que existem, neste caso não são comic cons, neste caso são criptocons em que tudo isso requer dinheiro, requer investimento e então vamos tomar como esses 648 milhões servem para isso, também tem que ser uma empresa de peso para podermos tratar também que estão aqui no mercado, sobretudo hoje em dia. Por isso, no jornal aproximadamente 16% dos recursos dados foram atribuídos aos fundadores do projeto, sendo os outros restantes 84% partilhados em quem tem a massa e quem comprou. Se calhar tu os dados já tens, se tens, dizem nos comentários, se não tens assim o Cardano não presta, isto não presta para nada, então deixem nos comentários também, não faz mal, assim também podemos estar um bocadinho a ser discussão. Como a rede da Cardano é segura, a Cardano é protegida por um protocolo de prova de aposta de segurança verificável e ambientável sustentável, conhecido por Ouro Osboros, o projeto que diz o Ouro Osboros melhora a garantia de segurança fornecida por um mecanismo de consenso de prova de trabalho e ao mesmo tempo consome significamente menos energia, seria 4 vezes mais eficiente que os termos energéticos que o Bitcoin. É descrito como uma mistura de tecnologias únicas e um mecanismo matemático verificado com uma boa dose de filosofia comportamental e económica. Do modo geral, o objetivo do Ouro Osboros é alcançar um crescimento ético e renovável, por isso o mecanismo de recompensa significa que os Ouro Osboros da rede são recompensados pela sua própria participação, por isso o Ouro agora diz assim, mas o que é que é esse raio do Ouro Osboros? O Ouro Osboros para testarmos é simplificar um bocadinho os Ouro Osboros, se fôssemos agora a falar como miúdos, estamos aqui a falar um para o outro, vamos dizer que somos dois colegas de 10 anos da escola, acaba a ser um monte de pessoas andamos todos aqui tentados apanhar uns aos outros, como se fôssemos e há um que é o que pega e os outros que fogem, vamos chamar assim, por isso, aquele que pega não mete aquele que apanha, não é, por isso o Ouro Osboros acaba a ser assim, a máquina que está, neste caso o stack que está, há um que é escolhido e esse recebe e depois vai receber o outro, por isso, é uma distribuição que é feita, bom, isto é um consenso, como a prova de trabalho, como o proof of stacking, etc, etc, e então acaba a ser quase como fosse um tipo de uma aposta àquele que está, é que recebe e depois vai trocando e vai variando, por isso, deixo aqui um bocadinho, aqui no ecrã, para poderes ver também um bocadinho, deixo aqui uma definição assim um bocadinho mais, para tu possas entender um pouco o que é que é o Ouro Osboros, pode ser mais fácil, para que tu possas entender, por isso acaba a ser um pouco como é um jogo de corridas pega-pega, que a gente tratamos aqui um para o outro e que quem está no meio apanha e que os outros já não todos a fugir, há sempre um que é o validador e os outros já não sempre podem ir à espera e acaba por ser um bocadinho também para eficácia de energia, por isso não necessita de ver tantas máquinas ou tanto material ali a trabalhar e então acaba por ser um pouco isso, o Ouro Osboros. por isso, para te dar este lado e que entendeste um pouco o que é que é o sistema do Cardano, que é uma rede em si, que é uma rede rápida, barata, vamos chamar assim, e que tem como mesmo nas costas um consenso comum de ao menos uma estratégia, uma empresa sólida e softwares e seguranças, etc, 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 por isso, é um projeto que está ligado à agricultura, é um projeto que está ligado à segurança educativa, é um projeto que está ligado também como agora estávamos a ver a nível de segurança, sobretudo a falsificações e ajuda nos comércios, por isso, tem um segmento muito comercial, por isso acaba por ter o seu potencial, embora que já é um mercado, estamos a vir já nos anos de 2017, mas pronto, é assim, onde é que a gente podemos ir comprar e onde é que a gente podemos ver um bocadinho sobre isso tudo, não é? Depois aqui no Código Marca de Cabo, quando a gente podemos ver aqui temos aqui o nosso querido Cardano aqui a 39,18 e eu agora gostou de falar com vocês, é o preço que ele está, tem estado agora depois de uma queda, que tem vindo aqui de uma queda, que já esteve lá um bocadinho já mais lá em cima, neste último momento, estou a falar com vocês, não sei quando é que tu estás a ver este vídeo, o Cardano já esteve aqui no topo, de 3,04, aí estou vendo um pouco a altura, isto agora é um título de curiosidade, como eu digo, sempre trago um bocadinho no fim, hoje em dia o Cardano representa 0,38, agora nos últimos meses já estou no 0,85, quanto está aí hoje? Diz lá, quanto é que está aí desse lado agora? Por isso, marca aí nos comentários ao menos para a gente sabermos e também temos uma curiosidade se o Cardano foi abaixo, foi para cima, já passou o euro? Já passou o euro? Deixa aí nos comentários. Por isso, Cardano, mercados neste momento, como vocês podes ver, praticamente tem todos, por isso, quem não sabe comprar na Binance, tem um vídeo na playlist como comprar a criptomoedade na Binance, tem um vídeo na playlist também seguramente como comprar na Max, por isso, tem aqui a Max, tem aqui a Binance, depois também tem aqui a Convays, tem aqui a MindSwap, aqui a OKX, a Bybit, a Opbit, a Cracker, na GTO, por isso, o Cardano está por todo lado, facilmente, vocês podem buscar-lo e colocá-lo numa carteira qualquer, mesmo na própria Tengim, com a de nós somos parceiros, o Cardano, praticamente, vocês não têm qualquer tipo de problema, mesmo a nível de transferências, é super rápido, é super barato, e vocês, de toda maneira, como digo sempre, e já trouxe nos nossos vídeos anteriores, com o Market Cap, vocês podem saber toda a informação, vocês não entrasam a maluco, por isso, toda a informação que eu acabei de falar com vocês a nível de circulação está aqui todo deste lado, uns 45 milhões, o quanto é que nós já temos neste momento, vocês podem aqui o próprio site deles, em que vocês podem ver toda a informação sobre o site deles, até vou pôr aqui em português um pouco, para que possamos ver fazendo melhor o mundo funcionar melhor para todos, o Cardano é uma plataforma blockchain para agentes de mudanças inovadoras e visionários, com ferramentas e tecnologias necessárias para criar possibilidades para muitos, bem como para poucos, e trazer mudanças globais positivas, por isso, o Cardano em si, está todo explicadinho aqui na página do cardano.org, vocês podem ver toda a informação deles também igualmente no Twitter, na rede oficial deles, eles também colocam uma coisa com 1.3 milhões de pessoas, como podeis ver não é provavelmente uma pequena página de informação, tem 1.3 milhões, é Telegram, tem Reddit, tem o próprio white paper deles, vocês podem ver toda a informação que vocês também querem do próprio white paper da Cardano, está aqui dentro, toda a informação que vocês querem saber mais detalhada, tenha a ser necessariamente, e depois também notícias, vocês também sabem onde é que vocês virem buscar. por isso, obrigado por terem assistido a este videozinho, acima de tudo, agradeço imenso, se estivés ainda deste lado, deixa aí um comentáriozinho, aquele like, e partilha aí nas tuas redes, se pudeste, me ajuda bastante a ser divulgado para algumas pessoas que gostem deste conteúdo, ou que estejam iniciando o mundo das criptomoedas e que têm necessidade às vezes de conhecer, ou que estão um bocadinho mais, gostam de ir um bocadinho mais ao detalhe, e acima de tudo, espero que tenhas entendido o que é que é o Cardano, que é uma rede, está em todo lado, é barata, é rápida, podes comprar lá na Binance, por isso, curte e grosso, é isto, quero que te interesse a ti, tudo o resto está nas costas, é detalhe, pode te interessar ou não, isto depois liga um bocadinho à pessoa, ao tipo de investidor que tu és desse lado, e é isso pessoal, por isso, se tens Cardano na tua carteira, deixa aí nos comentários, se não tens Cardano na tua carteira, deixa aí nos comentários porque é que não tens Cardano na tua carteira, alguma dúvida que tenhas, que se quer seja para comprar, quer seja para o que for, passe aí no grupo do WhatsApp, no Money Pickers, estamos lá para te receber com todo o gosto, se tu não tiveres nenhuma dúvida, deixa-me comentar na minha mãe a dizer um fiche, a dizer, olha, tu vê o vídeo em 2030 e o Cardano está a 10€, ou não, estou a brincar, e acima de tudo, espero que tenha ajudado e que acima de tudo tenha te ajudado de alguma maneira a entender um bocadinho o que é o sistema do ADA, por isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Música 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 Música